De volta da festa do vinho, queijo e salame aqui de Pinhalzinho, tá escutando esse cheiro? Meu amigo, é porque você não tá aqui, senão você ia ver a fome que eu tô passando aqui nesse estande. Tô sentindo o cheiro maravilhoso de um salame frito, mas é que daí fica difícil, porque eu tô ainda decidindo o que eu vou levar, porque aqui é tanta coisa que eu ainda não decidi o que eu vou comer. Sabe onde é que eu tô? Você já sabe, né? Aqui no Embutidos Lambi, vou falar com o Ney. Ney, que que é isso, hein? É uma falta de respeito trazer tanta coisa boa assim pra essa feira, hein? Tudo bem, tudo certo, pois é. Tamo aí na décima nona festa do vinho, queijo e salame colonial. Já somos um dos pioneiros, já todos os anos participamos, nossa empresa já tem 30 anos. E desde o início que teve o conhecimento da festa, a gente sempre se pôs à disposição do município pra expor. E cada ano com uma novidade diferente, com um prato diferente, ou o mais gostoso que é você comer aqui. Faz muitas porções aqui na hora também, sábado à noite temos jantar também, mas quem optar por porções, a gente tá elaborando os pratos na hora aqui também. E eu vejo aqui que tem um pouquinho de tudo do que vocês fazem, né? Quem vem aqui pode provar o que quiser, né? Perfeito. Hoje a nossa linha de produtos, ela abrange tanto a linha de resfriados, como os congelados, maturados, produtos frescais, né? A linha de charcutaria também tem algum produto. Então a gente trouxe uma amostra de cada produto que a empresa faz, né? Nesses 30 anos de mercado, pra poder mostrar pro cliente consumidor. Porque muitas vezes no mercado a gente não consegue colocar toda a linha, né? Divido a muitas marcas ou a muitos mercados, né? Então aqui o cliente consegue ver toda a linha que o produto que a gente tem há mais de 30 anos de tradição e sabor no mercado. Tem alguma coisa que o pessoal mais pede durante a feira, assim, em todos esses anos que vocês participam? Olha, o que mais pede é produtos diferentes, né? Porque você, como não consegue, às vezes, esse produto diferente no mercado, na feira ele vê e é o momento dele provar, né? A copa, que é um produto de estação mais de inverno, é um produto mais maturado. Nós temos ela hoje na copa com gordura e na copa sem gordura, né? Que é uma estratégia muito boa pro pessoal, que é um pouco mais light, né? Temos um salame light também, que é um salame sem gordura, totalmente sem gordura, feito só do lombinho de porco, né? Então são um dos diferenciais que a gente consegue explorar mais na feira pra poder dar um destaque, né? E o tradicional, o colonial, que todo mundo conhece. Certeza. Então é o pessoal só chegar aqui no stand que tá feito já, a janta tá garantida. Perfeito. Você quer vir aqui pra se deliciar com os pratos que a gente tem, tem porções que a gente faz na hora, né? Quer levar pra casa, tem porções prontas também. Quer fazer o ranchinho, as compras, estamos à disposição também pra vender os produtos, vai ser muito bem atendido. Tem alguma dúvida sobre o produto, a gente tem um produto muito hoje colonial, artesanal, produto sem pimenta, que é da nossa região, né? Então a gente tá à disposição pra explicar e tirar todas as dúvidas. Então tá bom, pessoal. Tá dado o recado, não passe aqui na festa sem passar no Embutido Slambi, que tem muita novidade, muita coisa diferente, você vai gostar com certeza.